Seguindo com notícias do sul de Minas, a Polícia Militar Rodoviária interditou parte da rodovia MGC 369 no quilômetro 48, que liga os municípios de Santana do Jacaré a Campo Belo, no sul do estado. O asfalto cedeu devido às fortes chuvas dos últimos dias. No local, foi realizado um trabalho com máquinas para liberar um retorno alternativo. A interdição visa garantir a segurança dos motoristas e a Polícia Militar Rodoviária e o DR trabalham juntos para restaurar a normalidade do tráfego o mais rápido possível. Motoristas devem redobrar a atenção e seguir as instruções de sinalização.